E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Eu com 6 anos acreditando que a lua me seguia. Onde você mora tem muito pernilongo. Então. Quando eu lembro da idade que vou fazer esse ano. Você tá muito velho pra ir no balanço. Eu quando vejo um. Minha mãe. Vem aqui quero saber uma coisa. Eu mesmo sem ter feito nada pensando o que posso ter feito e esqueci. Minha mãe mostrando onde eu deixei sujo depois de eu dizer pra ela que terminei a faxina. Agora a NASA vem. Alguém consegue fazer isso. Quando acaba os copos na lanchonete. Eu toda vez que tô com um guarda-chuva na mão. Não se preocupe, o raio-x é totalmente seguro. O doutor durante a radiografia. Eu acabo de acordar. Minha mãe. Vai lá comprar pão. Eu. Quando o pedreiro encontra um ajudante nível supremo. Foto que eu posto. Foto que minha mãe posta. Eu não vou mais gastar dinheiro com bobeira. Dois minutos depois. Minha mãe. Já vai sair pra encher o rabo de cachaça, né? Eu. A leitura ilumina. Eu saindo do meu quarto só quando é hora de comer. O professor de inglês perfeito existe. Tá decidido. Quero virar um atleta. Eu falando isso. Diga que você é brasileiro sem dizer que é brasileiro. Eu. Pessoa. Dorme bem e se cuida. Eu. Quando você é apenas o caixa e vê o Celso Russomano chegando. Meu corpo todo tá a 37 graus. Mas meus pés com os sem meia estão menos 37 graus. Vou cortar a franja sozinho. Não é melhor ir com alguém profissional. Três minutos depois. Quando a única pessoa que eu converso diz que vai dormir. Quando alguém me ultrapassa na maior velocidade e terminamos parados no mesmo semáforo. Responsabilidades. Fatura do cartão de crédito. Saldo negativo. Eu precisando de férias. Imagina eu e você na praia assim. Leonardo da Vinci desenhando com 17 anos. Eu desenhando com 25 anos. Mas tu não tem dinheiro vai fazer o que no parque. Eu. Quando você começa o jogo online tem que escolher o avatar. O avatar dos homens. O avatar das mulheres. O entregador buzinando com meu pedido. Eu. Um cachorro late pra mim na rua. Eu automaticamente. Quando alguém me fala, se cuida. O que eu imagino. Quando a pizza tá quente e você não tem paciência para esperar ela ficar mais fria. Quando um caminhoneiro se torna piloto de avião. Um dos empregos mais perigosos que existem. Chupa que o pai é brabo. Quando você vai no ônibus e a pessoa do lado está cheirando a alho com cebola. Você venderia seu irmão por 10. Eu automaticamente. Outras pessoas no parque. Eu no parque. Bolso de homem é assim. Esquerdo. Direito. A coisa mais linda que você vai ver hoje. Criança tira peixe do aquário para dormir abraçadinho com ele. Criança de 7 anos dos Estados Unidos sabendo falar inglês. Eu com 18 anos sendo amalfaneto. Meu amigo me passando a matéria 5 minutos antes da prova. Eu que faltei 83 dias seguidos. Quando finalmente um agrônomo se forma. Mãe tatua desenho feito pelo filho, mas descobre que não era dele. Festa. Ah. Meu amigo organizando a festa. Eu fingindo que vou. Se precisar tamo junto. Precisei. Imagina conhecer o amor da sua vida e ele encher seu copo assim. Eu todas as manhãs. Outras pessoas. Eu. Salão de beleza. Meu pai que não queria cachorro. Gelo não é cor. É cor sim. Não é cor não. Não fala mais comigo. Eu cada vez que vejo o terreno com a placa vende-se. Procrastinadores na maioria do tempo. Procrastinadores quando faltam 30 minutos pra entregar o trabalho. Essa prova tava fácil. Meu amigo. O verso que eu achei difícil. Eu. Como assim o verso? Eu quando lembro de algo que fiz há 5 anos atrás e ainda tenho vergonha. Um dos cães mais perigosos do mundo. E atrás dele dois pitbulls. Meu amigo vai na minha casa jogar. Meu controle. Controle dele. Quando você escuta um barulho estranho às 3 da manhã. Mas você lembra que tem o seu super cobertor que te defende de todo mal e perigo. Cedo ou tarde ela perceberá. Outras pessoas. Que tênis lindo. Eu. Imagina pisar na merda com esse tênis. Onde você tá? Esperando o ônibus. Ok vem logo. Eu esperando mais rápido. Você tem facilidade pra fazer amizade. Sim. Quanto? Trânsito tá foda né parça. Quem é? O carro que tá atrás de você. O copão que vocês gostam. O copão que eu gosto. Quando eu tô em um lugar eu quero ir embora mas a pessoa que tá comigo fica enrolando. Quando eu tô com o nariz entupido e fico lembrando de quando eu respirava direito. Aqui está alguma das melhores obras já feitas pela humanidade. Tião da serralheria agora trabalha com proteção de carros. Boa noite moça vê se passa por aproximação porque eu esqueci a senha. Se você nunca foi obrigado a escovar os dentes na escola você não tem moral pra conversar comigo. Doutor minhas costas doem quando eu levanto de manhã. Levante-se de tarde então. Mas? A consulta deu 3 mil reais. Esse ano vou estudar muito vai ser só notão. Tenho prova hoje às 7 horas. Eu às 6h55. Se você está em dúvida se adota um gato ou cachorro. Aqui está a solução. Eu botando apelido em todo mundo. Me chamaram de testa de amular falcão. Segurança antes de tudo. Sai pra lá senão eu mando o meu dinossauro te pegar. Minha mãe. Por que você demora tanto no banheiro? Eu lutando com meu pé adormecido. Não vá deixar cair um fio de cabelo. Um cachorro corre atrás de mim e morde minha perna. Um senhor que saiu do nada. É que eles sentem o cheiro do medo. Um amanhã tem uma festa pra ir. A espinha. Uau eu tive um dia maravilhoso hoje. Isso significa que amanhã lascou. Minha mãe. Não tem dessa de filho preferido. Ela com meu irmão. Ela comigo. O que você faz no seu tempo livre? Eu gosto de stalkear as pessoas. Nossa, eu gosto de jogar bola. Sim eu sei. Pedi ao meu filho de 5 anos para vigiar a irmã enquanto eu colocava o almoço. Quando eu volto eu encontro ele assim. Boa tarde eu fiz uma encomenda de um produto no vosso site há mais de 5 dias e ele ainda não chegou. Boa tarde pode enviar uma foto para podermos comprovar que não recebeu a encomenda. Claro que sim. Eu como um miojo com coquinha logo de manhã cedo. A lombriga na minha barriga. Que isso tá querendo acabar comigo. Eu vendo tanto que eu gastei depois de falar que é pra isso que eu trabalho. Quando você já não tem mais lugar para pendurar as plantas. Garção, o serviço é gratuito para crianças com menos de 10 anos. Meu pai. Que bom meu filho acabou de fazer 9 anos. Mas pai eu tenho 11. Eu. Meu pai. Eu durmo com o cabelo molhado. Na manhã seguinte. Não quero que você traga mais gatos para casa. Tudo bem mas posso trazer uma tartaruga então. Uma tartaruga pode sim. Engenheiros antes. Hoje eu construí 3 pirâmides. Engenheiros agora. Roubaram os meu material de novo. Você parece uma boneca. A boneca. Peça a pessoa que você gosta em namoro às 12h59. Por quê? Porque uma hora ela aceita. Você nem deve saber cozinhar. Eu. Tá muito calor. Vou ter que botar calcinha. Cabeleireiro. Qual corte campeão? Eu com o coração partido. Pode raspar. Eu olhando as notas do final do ano. Eu passando o batom um pouquinho fora dos lábios para ficar com o bocão. Viajante do tempo. Espirra. A linha temporal. Parabéns. Você chegou no último mês do ano. Entre meu amor. Você quer milho ou água? Só vi no dia que abri a caixinha do meu celular. Quem tem ainda, nem é gente. Os passarinhos no ninho. Tentando dormir em dezembro. Minha mãe quando me vê sem celular. É um milagre. Quando você vai pedir conselhos para um amigo. E ele começa a jogar várias coisas na sua cara. Você não tem bocão? Ela. Ele deve estar pensando em outra. Como nasce no catar é o quê? Catarinense. Você tem baixa autoésima? Eu. Sim. Alguém me elogia. Eu. Meu amor. Eu tô bonita todo dia. Nasci sem o dom de disfarçar minha cara quando algo me incomoda. Pessoa. Nossa. Essa é sua filha. Parece sua irmã. Minha mãe. Quando sua amiga baixinha fala. Quando eu era pequena. Minha mãe. Mal posso esperar pelos dois netos que você vai me dar. Eu. Ainda bem que a roupa da Shein chegou a tempo pro Natal. Meus amigos quando bebem. É o seguinte. Vamos viajar. O treinador me deixa sozinho pra ficar conversando na academia. Eu não lego press. A Crócia contra o Brasil. Contra a Argentina. Essa vai te ajudar na hora da prova. Professor. Roubaram o laboratório. Os alunos. Sou eu mamãe. Tu deitada aqui de boa só vendo a cachorra se lascar no banho. Entro no trabalho às oito horas. Eu às sete e quarenta e sete. Eram só quatro minutos e eu já estaria bêbado. Agora esperando o Brasil X Argentina. Não importa o quão forte você é. Nesse momento você deve ter medo. Eu tentando me lembrar o que eu ia fazer a dois minutos atrás. Fui sentar pra comer e perdi a fome. Eu conversando com a pessoa que tem visto desativado. Álcool deste lado. Álcool do outro lado. Eu cheio de coisa pra fazer esperando tomar coragem pra começar. Quando eu uso filtro e continuo feio. Já entende agora. Quando eu decido fazer abdominal em casa e acordo duas horas depois deitado no chão. Oxi. Eu marcando de sair. Chegou o dia. Quando a pessoa vem desabafar comigo e a única coisa que eu sei dizer é. Complicado. Eu fingindo que entendi porque já pedi pra repetir três vezes. Ah tá. Entendi nada. Professores. A prova não é assim tão difícil. A prova. Não demore com o som. Olha a hora. O vizinho já reclama. O vizinho tá aqui. Você treinou o ano todo. E agora chegou o desafio final. O que eu estudei. O que caiu na prova. Um concreto-sauro comendo vergalhão. Sogra. Tá chovendo. Tomara que ele não venha. Eu. Macha triste porque minha sobrinha dá mais trabalho que ela. Atendente. Vai parcelar suas compras em quantas vezes? Eu. É a vista. Eu. Atendente. Organizando minhas finanças. Vamos almoçar. Qual foi seu relacionamento mais longo? Quatro anos e o seu? O meu foi. Artes não reprova. Eu fazendo a recuperação de artes. Minha mãe. Minha filha já é adulta. Não vai se perder. Eu no ônibus errado. Meu Deus que lugar é esse? Fiz um conceito aberto Márcia. Aprendi no Irmãos a obra. Não aguento mais trabalhar. Eu no trabalho. Boa tentativa Andin. Mas eu te vendo sua cabeça. Já se passaram três dias. Espero que a conta de luz não fique muito cara. Com todo o espírito de Natal. Quando minha namorada conta uma piada. E eu quero ir jogar bola. Quando você manda uma mensagem errada. E aperta em apagar só pra mim. Minhas duas permissolidades. Prontas pra começar o dia. Descascar batatas é a minha paixão. Ninguém precisa saber da minha vida. Eu no Uber. Eu já fui cor na seu Francisco. Marque a primeira pessoa que venha na sua mente. Bolso do homem. Esquerdo. Direito. Trouxe meus 49 centavos de troco. O motoboy. Essa copa serviu pra mostrar pra as mulheres que um centímetro já é muita coisa e que quatro minutos é tempo demais. Quando eu resolvo ir almoçar na casa da avó. Se for pouco eu voto mais. Ei cara, você parece triste. O que houve? O povo fica me chamando de tapioca homofóbica na internet. Puxa cara, isso tá bem errado. Sinto muito. Pois é mano, eu nem sou uma tapioca. Começo a usar óculos. Como eu fico? Como eu queria ficar? Eu indo no banheiro às três da manhã sem abrir o olho pra não perder o sono. Quem foi? Quem foi que fez o Manuel Gomes querer beber veneno? Cadeia no tatuador. Eu lembrando que acabou as folgas da copa. Quando a festa é na minha casa e eu já quero dormir. Essa gente não tem casa não? Tomando banho pra sair. Minha calça favorita. Onde vamos? Não fica assim filho. Em 2026 a gente tenta o Exa de novo. Eu esperando a pessoa tirar foto e devolver meu iphone. Ah para você não vai chorar por causa disso né? Não. Cansei de servir de assento pros outros. Quando o mano acha que é gatão só porque usa prata. Se eu for com uma calça dessa pra escola eu não passo nem no portão. Meu Deus um alien. Apoie e comércio ao local. O tênis perfeito não existe. O humor de uma mulher durante o dia. Quando a pessoa fala uma coisa e eu não entendi nada. É verdade. Tomara que não tenha sido uma pergunta. Eu quando lembro que essa semana não tem nenhum jogo da seleção. Vou tirar um cochilo bem rápido. Em 15 minutos eu acordo. Eu 5 horas depois. Onde eu tô gente? Precisa do meu CPF moço? Não? O seu já decorei. Eu discordo. Porém não ligo o suficiente para apresentar argumentos plausíveis e bem estruturados. Eis que descobrem o material por trás do martelo do Thor. Fim de ano chegando e eu só penso em uma coisa. Eu olhando pra minha barriga depois de ter comido como se não houvesse amanhã. Quando você dorme na casa da sua amiga e ela esqueceu de te dar coberta. Mãe da minha amiga. Tomara que ela não venha aqui em casa hoje. Eu. Oi tia-a-a-a-a. Eu esperando minha melhor amiga ficar rica e me sustentar. Pra cantar, meu. Uma pedalada e vai pro futuro. Porque você está sempre em casa. Eu. Eu em 2012 procurando no YouTube sereias reais capturadas por câmeras. O ruim de morar sozinho é que sempre será sua vez de lavar a louça. Eu puxando a porta que claramente diz empurre. O interior é tio, no paz. Passa uma galinha correndo. Argentina na final. Brasileiros. Minha mãe. Quero você em casa em 10 minutos. Eu em outra cidade. Amor. Envia algumas fotos sua. Pra aqui. Pra mostrar pro meu pai. Peraí. O Facebook me mostrando lembranças com quem eu andava em 2017. Segundo o e ainda penso na derrota do Brasil. Festa de aniversário. Ah. Eu voltando pra casa. Terminei de lavar as roupas. 15 minutos depois. Eu. Odeio acordar cedo. Alguém. Vamos pra praia. Eu às 5 da manhã. O brasileiro é criativo. Oi boa noite. Vai responder não? Tô sem internet. Amanhã respondo. Ok. Quando eu estouro a bola que minha namorada me deu e começa a sair fumaça azul. Não sei se pego guarda-chuva ou me arrependo dos meus pecados. Eu lembrando das coisas que eu e minha amiga fizemos e ninguém descobriu. Elimine um. Em casa é só lacoste. Ser pobre tá estragando meus planos. Você só compartilha ótimos memes. Pessoalmente deve ser muito engraçado. Eu pessoalmente. Nós agora. Já paguei a mensalidade. Então eu uso os aparelhos como eu quiser. O Leo fica 30 minutos sozinho olhando pro espelho. Quando tô assistindo o Senhor dos Anéis e alguém me acorda. Eu chegando nas festas bebendo em um copo descartável. Eu no dia 31 de dezembro à noite. Nova atualização do Instagram. O povo imediatamente. O calor deixam as pessoas felizes. Eu feliz na minha cidade hoje. Meu pensamento sempre que eu viajo pra algum lugar. E se eu mudar pra cá? Vou fazer um gol pra você. Eu vendo ele pisar na bola e cair sozinho. A gente foi só um rolo. O rolo. A pessoa que teve a ideia de usar o limão para fazer doce. Está em um ótimo lugar no céu. Foto tirada do meu Samsung. Você não vai sair de chinelo não né? Eu. Amor. Vou sair com os amigos ok. Você quem sabe. Eu. Eu vendo a Argentina meter 3 gols na seleção que eliminou o Brasil. Vendedor. Vai pagar como? Eu. Por aproximação. Eu em seguida. Se o prato desse cair no chão ele não quebra. Fica lá fazendo o vovo vovo até parar. Tava na casa da minha avó e pedi uma bolacha. Demorou um pouquinho, mas minha mãe deixou eu fazer. Olha quem já estão descongelando para Natal. Eu no Natal indo para casa, dos outros comer de graça. Eu e minha amiga testando os filtros do Instagram. Eu e minha amiga saindo para dar um rolê na rua. Amiga, você é tão fotogênica. Aluga-se casa a 5 minutos da praia. Se tropeçar chega em 2 minutos. Meus pais. Meu sonho de ser agiota. Depois do Fiat Toro a Ford lança o cabrito. Moço, você trabalha aqui. Responda a você no lugar do moço. Meu novo robô limpador. Comprei num site russo. Diz que limpa num raio de 30 quilômetros. Nem Judas foi tão traidor como esse espelho. Testei e não é meu. E de quem? Eu pensando que roupa vou usar no Natal. Spoilers que foram longe demais. Vamos sair hoje? Vai dar não. Por quê? Reciprocidade é quando a pessoa finge que me engana e eu finjo que acredito. Quando passo 2 dias sem ver minha amiga, você não sabe o que aconteceu. Quando você vai no pronto-socorro e é atendido por um colega da escola que nunca prestava atenção na aula. Que foi? Nada. 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 Burro. Amiga, você tem certeza que sabe maquiar? Claro que sim. As únicas tatuagens que tenho. Senhor Breno. Você pediu lanche? Sim. Em que endereço? Rua Pedro Miranda. É essa casa? Sim. Então vem pegar caralho. Oi, eu encomendei uma luminária com vocês, mas nunca recebi o meu pedido. Solicitamos que envie uma foto ou vídeo como prova de que não recebeu o produto. Graças a Deus agora só falta o carro. Eu vendo quem não reagiu ao meu story e para que quando eles postem um eu também não reaja. Eu no ônibus de gastar todo o meu dinheiro com o meu look. A festa fantasia foi cancelada. Eu. Eu. Carro e vergonha, são duas coisas que eu não tenho. Humano inútil, tem certeza que isso tá funcionando. A Márcia falou que prefere eu do que você. Apresento a vocês algo mais forte que a mordida de um leão. Na entrevista de emprego, conte um pouco sobre você, precisamos te conhecer melhor. Eu. Se me conhecer melhor não vão me contratar. Vai ficar assim só porque não deixamos coca pra você. Eu. Não suporto grude. Eu e meu docinho. Eu não fui o único que viu isso, né? Eu com seis anos cobrando meus brinquedos antes de dormir. Tá frio ainda, jubiscleito. Às vezes o amor da sua vida está do teu lado, mas você não percebe. Quando a pessoa só me procura pra pedir favor. Falso. O entregador buzinando. Eu. Entrega meu currículo lá no teu trampo. Toda tatuagem deve ter um significado. A tatuagem. Um travesseiro pra deitar. Outro pra dormir abraçado. Em perfeito equilíbrio. Eu só com o dinheiro do pão, olhando os bolos e salgados na padaria. Quando me acusam de algo que eu realmente fiz. Sem nenhum jogo da copa pra gente assistir até sexta-feira. Pelo menos eu tentei. Localização. Lá onde tua inveja não chega. Eu. Quando lembro a idade que irei fazer ano que vem. Meu Deus. É esse presentinho aqui que eu quero papai noel. Eu pra mim mesmo. Não desperdice seu dinheiro assim. Você é pobre. Aqui um anúncio que pode te interessar. Uau, Ogly. Como você sabia que eu me interessaria por isso? Porque você me pertence. A comemoração. A porta do estádio. Eu no Natal indo pra casa. Dos outros comer de graça. Por favor, exclua minha mensagem em segredo. Ok, sem problemas. Senhoras e senhores, ele apagou a mensagem. Único sonho que se realiza. Eu prometo ter paciência em 2024. 2023 está muito em cima. Haverá um dia em que eu ficarei sem me auto-sabotar. Mas esse dia com toda certeza não é hoje. Eis que você não tem ideia de como responder a questão da prova, mas se recusa a deixa lá em branco. Meu pai depois de ver 10 minutos de filme. Já vi o suficiente? Estou dormindo. Mapa dos peixes. A luz acaba na escola. Pessoas. Que barulho de choro é esse? Ventilador triste. Como eu sobrevivi 2020? Como eu vou contar para os meus filhos? Pessoas tirando foto no chuveiro. Eu tirando foto no chuveiro. Golpe do cartão de aproximação. Fiquei rico. Tamo ganhando cachorro. Agora vamos parar e fazer uma armadilha para nós ganhar. E hoje que eu fui em um evento e vi um careca usando toca. Sensação constante de que não sou bem-vindo. Eu quero socializar. Tudo muda sem uma vírgula. Muito triste que não tenha vítimas. Deram uma facada no garoto aqui. Nossa. Ah, eu nem queria destruir a árvore mesmo. Eu sento no banco da frente do carro. O ber, eu só levo atrás. Eu a viagem toda. Ele é. Qual música dos jogos você gostaria que tocasse em seu funeral? Conta mais sobre aquele dia que você adotou. Essa construção tá estranha. Eu falo que isso, é melhor que isso. Minhas notificação. Homem aflagrado surfando em metrô de São Paulo. O cara, eu sou o Subvai Surfers. Eu vendo essa cena. Cupom de desconto. Coloque seu cartão de crédito. Em pleno 2022. E eu nunca vi os dois no mesmo lugar. Perdeu tudo. O drama de super choque. Só existe dois gêneros, é né? Ou nada. Estuda e dormir. Dormir estuda. Dormir enquanto estuda. Estuda enquanto dorme. Gosto do lanche bem quietinho. Ok? Tu não quer vir fazer, não? Usuários de Pony. Meu celular vai morrer. Ele tem só 23% de bateria. Usuários de Android. E, eu tenho tempo. Olá, senhores Vaiters. Quem são vocês? Já ouviu falar na iniciativa de advogados? Eu dormindo. Meu pai, como que tira essa luz? Hoje não. Hoje não tem jogo da copa. Pode faltar tudo, menos o celular para ver os memes. Sexta-feira tem mais um jogo. O funcionário. O patrão. Eu na casa dos outros fingindo tá distraído quando me trazem comida. Eu contando para receber meu salário. Não vou esquecer. Pode ficar tranquilo. Eu depois tentando lembrar. Você é muito antissocial. Claro que não. Qual o seu sonho? E aí Sexta-feira tem mais um compartilho. E aí E aí